Fala rapaziada do canal RBFootball, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo aí trazendo as notícias aí do Clássico Rei nesta quarta-feira onde teremos Fortaleza e Ceará no Castelão e as duas equipes têm desfalques para essa partida. Nesse vídeo aí do canal Jogo Aberto da TV Bandeirantes, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Você vai assistir aí as notícias das duas equipes e como eu falei, as duas equipes com muitos desfalques para esse Clássico. E as duas equipes precisam da vitória. O Fortaleza hoje se encontra na última colocação do Campeonato Brasileiro e o Ceará na penúltima. Então as duas equipes precisam dessa vitória no Clássico Rei. Antes de trazermos aí as notícias, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no canal RBFootball. E nesse vídeo trazendo as notícias do Fortaleza e do Ceará para esse confronto. Principalmente aí você que torce para uma dessas duas equipes, ou o Fortaleza ou o Ceará. Se inscreva no nosso canal, deixe aí nos comentários qual é o seu time, se você torce ou para o Ceará ou para o Fortaleza. Vamos ver a força da sua torcida aqui no nosso canal. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, do Telegram. E como eu falei, se inscreva, porque tudo que tiver de notícia aí dessas duas equipes, nesse Clássico Pré-Jogo, Pós-Jogo, estaremos trazendo aqui no nosso canal. Então vamos para o debate. Debate na realidade não, né? Vamos para as duas equipes aí, para essa partida de quarta-feira. Um vídeo curto, né? Mas como eu falei, você que é torcedor do Fortaleza ou do Ceará, se inscreva no canal, que eu estou de olho aqui nas notícias. E sempre que tiver uma notícia aí dessa partida, informações, debate, pré-jogo, pós-jogo, tudo aí que eu encontrar aí de notícias dessa partida, desse grande Clássico Cearense, eu vou estar trazendo aqui no nosso canal. Então, a princípio, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Compartilhe aí no seu grupo do WhatsApp, do Telegram, para mais pessoas aí conhecerem o nosso canal e o nosso trabalho. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.